Olha, Fabiola, quem é a famosa que admite que a carreira fora do país ainda não aconteceu? E ela teve que baixar a bola da equipe, que a equipe quando vai viajar tá se achando. Ah, então, ela falou assim, ó, que esse negócio de ela tá fora do país é um exercício bom pra ela, porque aqui no Brasil ela é muito conhecida, mas fora do Brasil não é nada, ninguém sabe quem ela é. Ela falou, não vou chegar causando em um país que ninguém me conhece, então às vezes eu tenho que baixar a bola da minha própria equipe e da minha gravadora. É difícil pra eles entenderem que eu preciso retroceder em alguns países e começar do zero. Ela tá sendo humilde. Eu acho que ela foi humilde, porque lá fora ninguém nem sabe direito quem ela é. Preta Gil. Não. Não. Preta Gil ninguém nem sabe aqui no Brasil, brincadeira. Ludmila. Ludmila. Não. Quem é? É a MC Larissa. Anitta. 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 Olha, ela tá sendo humilde, hein? Eu achei também. E eu acho que ela tá começando a... Ela tá indo bem nessa carreira internacional dela. Ela tá indo bem, devagarzinho, mas tá indo. Ela tem que emplacar... Esse aí é o clipe novo que ela gravou em Nova York. Ela tem que emplacar uma música tipo Despacito. Pra tocar no rádio, pra colar no ouvido. Olha essa daí, em espanhol. Será que não vai colar essa aí? Essa aí como é que chama? Tem uma batida boa. Aquela... Paradinha? Paradinha. Olha, e essa dançarina full-size aí tá fazendo um maior sucesso. Essa de preto, ó. Ah, é dançarina dela? É, é. Parece que ela é de Porto Rico, se eu não me engano. Ah, tá. E ela chamou pra fazer esse trabalho com ela, né? Tá fazendo um maior sucesso aquela moça de preto. Legal. Sucesso pra ela. Legal.